Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! 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 Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! 80% 79% organizados, 85%, 76% que naquamos estudios. Dejemos os números e caímos a todas as pessoas. Escute a Deus. Salgo de casa às 7 da manhã e volvo sobre as 5 da tarde. O domingo é meio dia, e posso descansar. Ainda que o meu chefe me grita e me obriga a trabalhar media jornada o domingo, não me gusta o trabalho. Posso montar e limpar carburadores e pistões, além de ir na tienda. A mi me encantaria poder estudiar, sempre soñado com isso. Me gostaria de ser médico ou abrir uma cancha de balas. Necesito dinheiro para comprar pan e poder comer e beber. Se não me tivesse falta trabalhar, não o haria. Mas não é assim. Tenho medo de perder meu trabalho, porque se pierdo meu trabalho, será muito difícil encontrar o outro. Trabajo toda a semana, de lunes ao domingo. Trabajo como uma mula. Limpio o povo, o suelo e ganho 20 dólares. Compro pan e pago leitura. Intento barco negros para o pan. Trabajo como um jovem. Estudiam e o jovem. Podia dar exemplos muito peores. Refugiados. Toda a norma da cria. mas poucos exemplos de muitos filhos de muitos países. Vamos para a pergunta da videocamérica. Ah, sim, sim. Pois, eu vou... Ahorita é que eu vou ver se a gente está em mim. O que é? Sim, sim, sim. Eu estou dizendo que o senhor também é algo aéreo que encontra a faltar a seus amigos, que não poden ir porque não poden coger o camión toda a manhã e se desplace até ali. E não pego as infras destes países. Mas não vou falar dos que não estão escolarizados. Quando falamos da educação de caridade, todos os que estamos aqui e todas, sabemos de que tipo de vocación estamos a falar. E uma das coisas que mais me molesta, o outro dia estive em Panamá, em um fórum, ao invés de um bom mundial consultório americano, uma pessoa representante de caridade, uma organização que trabalha com filhos, com muitas dificuldades de grande pobreza, e dizia, nós, já estamos escolarizados. Quedemos-nos tranquilos, conceitos, já escatais para a minha casa. Estes filhos não precisam mais. Que precisam? Saber ler? Saber escrever? Já lhes temos dado a oportunidade. Quedemos-nos aposentos. E acho que um congresso como este, não se pode permitir pensar assim. Não nos podemos esperar as dificuldades quando só nos sentamos na silla do meu compito e nos damos um tipo de vocación que sabemos que nunca vai ser de verdade. Ou nos damos um tipo de vocación que sabemos que nunca vai ser de verdade. Ou nos damos um tipo de vocación que sabemos que nunca vão sacar o melhor de cunos dos seus dos. Poderíamos entre todos, mas no tempo e tempo, ver situações e países que estão fazendo, é muito louco. em Europa em Europa nos encontramos em barcos muito pobres onde há alta tecnologia barcos muito pobres onde estão colocados todo o sistema para que os alunos possam ter eu diria alta tecnologia pelo menos, mas possam ter uns meios, uns recursos que um pouco desabra de uma vista estrutural uma visão de futuro onde desmarquem umas festas e nos encontramos também em Europa em barcos muito pobres onde há colegios magníficos eu lembro de ter visitado um colegio e eu digo, este colegio é magnífico e este colegio tem uma comunidade social impressionante dentro do colegio que diz aqui temos conseguido que todos estén integrados e quando sabe isso é um grande problema todo o que ocasiona por as bandas dos grupos e de marcos e este colegio o han conseguido como o han conseguido? com o trabalho cooperativo com os proxectos com a relação de educação com os alunos no han conseguido em sitios muito pobres de barcos muito pobres em situações de exigência para o ferro e mais de grupos estão muito apartados do colegio como o han conseguido com os alunos que se enxergaram que se enxergaram e nos lembram também a Asia um país que não é um coração timo oriental timo esteste a vermelha 26 anos um país de a população portuguesa em 1975 se recorda a revolução dos senadores pois então pode ser portugues indonesia animada e até em 1999 e em 2002 independências leam as cifras em 1975 e no entanto em alfabetismo talvez a ver terminou a carreira ou a ver os queridos a ver aqui se necessitavam e em 2006 de 10 a 30% asustavam a escola permanente mas que explicación se está dando em alguns ciclos que tem que chegar a outros décimos meses os me lembram a rua se dirigiram a casa em este estrangeiro lugar e sob o baño dos elevados valores se encontra um dos países mais pobres da Asia sem embargo a paz mistena e mais caro na estrada e mais oscura que son agora emigna e as francês o fato de que a menina de 30 anos Magdalena Soares que pudesse assistir a clases supone o éxito da cooperación local e de matemática não se falta só de um estudante mas de uma linha que activa de presidência do Conselho Estudiantil e da escola me gostam dos matemática que pode fazer os serviços quando o maestro nos fala da academia também que eu uso português porque conhecer esse idioma me ajudará a melhorar a minha comunidade sua escola e outros motivos e professores para que regressaran as aulas e movimentar a comunidade para que participaran na minha comunidade O governo do Conselho Estudiantil é o equipo para esta oportunidade única de reconstruir desde cero seu sistema educativo e por concreto em colaboración com o Conselho Estudiantil e seus aliados se está estabelecendo um novo programa acadêmico se continua com a reabilitação de escolas e se capacita a milhares de maestros parte da tragedia do Conselho Estudiantil supone convencer as escolas num lugar onde não só se ensine conhecimentos básicos sino habilidades como o modelo de arte o espectro mutuo e a canção se divide especificamente com os outros um outro elemento do programa acadêmico inclui a ensinança sobre a paz a educação física e os direitos humanos de modo que a próxima generação contará com os principios básicos dos direitos humanos e o modo para trabalhar juntos e brindar-se apoio dos unhos aos dois e como manter a paz para o futuro e o povo Este es o ano que nos levanta o terceiro de participação de alta calidad é o poder das escolas que se transforma entre outros aspectos o enfoque aliança tanto aos filhos como à comunidade a participar mais das emcesões e as escolas e as escolas das dama de alta calidad educativa estas escolas são as que se manifestan em todo o timor e temos que luchar para que estemos em todas as partes unha escola distinta por a maneira de fazer por a maneira de relacionarse e unha escola distinta por o enfoque que se dá no centro de existência utopía é uma utopía pensar que podemos dar tradução distinta os que estamos aqui creemos que não é possível que isto pode chegar a muitos países que pasos estamos dando a cada hora para poder chegar a esta hora cando unha gusta no ensinario a palavra antropía o primeiro que ve é casi inalcanzada a mi me gusta a tradición de hace há muitos anos o professor que dice que antropía é o fim distante valioso e soñado até o qual o progresso pode e deve levar a quem pretende un mundo que satisfaja melhor as necessidades humanas pero o mesmo Bachmann nos diz que simáticamente a evasión é o contrário do outro dia a evasión é o que vem durante a vida a evasión é o que podemos pensar nos mesmos nos colégios nos nos necesidades e providemos as necessidades do nosso planeta global a evasión é que nos sentimos responsáveis de que algum passo queremos cuidar se somos pensadores e queremos que o pensamento nos governe e que o nosso coração seja capaz também do deseo deseo o pensamento pois temos que ser como muito capazes de não evadirnos e de enfrentarnos a vida como poderíamos enfrentarnos o que poderíamos fazer para que e que temos temos que ter na prova de ele e a sorte que temos que temos que é que milhares de estas duradurilhas não chegam ao consensos nos han podido levar a terra outra sim simplicar o ritmo reportando todas as humanidades e tanto a música e tanto as artes e tanto a educación física não se consiga sendo melhor quantas vezes não temos ouído falar da cultura do exposto entra um professor que se esforzan os alunos que se esforzan bom também os professores nos temos que esforzar e que nos esforzamos mas pero o exposto para o crime o exposto para o crime e alguns países asiáticos ainda não impressionam o que sucede com aqueles alunos que não alcançam a nota que não podem chegar a outra prisão a cultura da avaliação os estándares tem que avaliar a gente me encarxou uma vez que ir a um políntico que falava sobre a avaliação e dizia eu chegava a casa e dizia a minha mãe mamã tenho um sí de matemática e minha mãe dizia e que has acabado? o companheiro e o companheiro ele dizia aí ele dizia mamã o companheiro o companheiro o sacado o loncho pois o sacado o nota o nota o que é baixa o nota o que é baixa volviu o preuxado e dizia mamã o sacado o loncho e o companheiro que o sacado o sé hijo meu que não está sacado tan bom e dizia então eu entendi que o que eu tinha que fazer é que os companheiros nos abraçou o bom e dizia é que o que eu tinha que luchasse muito para que isso sucedesse assim e que a mãe se esteja muito contenta essa estrutura da avaliação formar e valorar a professora claro claro que temos que formar o professorado e graças a todos o professorado que tem muitas ganas de que essa formação sempre incide no favor de seus alunos pero como evaluamos o professorado con as calificações dos alunos un professor se preocupa toda a prova entón o professorado não tem nenhum problema pois vai a se fazer um professor que se vale quando suspende ou não o professor que merece a pena tirar de asas ou quando não a flores assim que é bom apelar a autonomia de centros ojalá ojalá que tivéssemos autonomia de centros por que? porque a nosa que quando nos falam de autonomia de centros nos falam de o que temos que fazer e encima temos que dar a razão de o que nos piden que temos que fazer um pouco difícil e despois as comparações internacionais eu creia que isso havia ligado com o futebol pero nos afecta a nivel de vida de catena e agora todos nos ponemos a jogar para nos ponen a clavar e nos explicar onde estamos e isso genera pois un mal estado para os nosos países hagamos que isso não se nos gusta en outros países ou não se nos gusta dentro de nosso próprio país e gereremos un sistema de catenação ideal se cada um de nós tivesse a varita mágica de poder ser ministro de educación eu falava com algum ministro de educación de todos os países e não diria que seja e não diria que eu me encontrei tanto de gelo tanto de gelo e te encarga eu sou de Deus e eu sou de Miquel o que eu não sei mas que eu sou que eu sou e que eu não sei que eu vou falar num progresso como este Obrigado. Obrigado. O que é outro principio dentro de um modelo pedagógico? O que é outro principio dentro de um modelo? O que é outro principio dentro de um modelo pedagógico? O que é outro principio dentro de um modelo pedagógico? O que é outro principio dentro de um modelo? O que é outro principio dentro de um modelo pedagógico? O que é outro principio dentro de um modelo pedagógico? O que é outro principio dentro de um modelo pedagógico? O que é outro principio dentro de um modelo pedagógico? O que é outro principio dentro de um modelo pedagógico? O que é outro principio dentro de um modelo pedagógico? O que é outro principio dentro de um modelo pedagógico? O que é outro principio dentro de um modelo pedagógico? O que é outro principio dentro de um modelo pedagógico? O que é outro positivo dentro de um modelo pedagógico? E oело pedagógico? Disque dentro de um modelo pedagógico? um professor que acompanha, um professor que adequa ao aluno, um professor que tem plena confiança em ele. Porque me visitou em muitos países e em muitos colegas e algumas pessoas muito pobres. Os professores que estão olhando com pena. Não te os mires com pena. Estes vão cambiar seus países. Não olhamos a ninguém com pena. Até na hora da discussão, a professores de Artelucci, Carla Rinaldi. Olhamos essa olhada para eles que sabemos que eles podem fazer e que eles vamos oferecer todas as oportunidades e expectativas sobre eles. Organizá-los.